Vamos retomar aqui o nosso debate, então, sobre esses anúncios que foram feitos agora pelo governo federal, né, da implantação de uma GLO no país, principalmente em portos e aeroportos que são administrados pelo governo federal e que terão a atuação das Forças Armadas, além também das fronteiras, e com essas Forças Armadas atuando como se fossem policiais. Então podem também fazer abordagens e tentar identificar algum tipo de crime que seria cometido ou algum tipo de contribuição com milícias, com criminosos, grupos criminosos e também responsáveis pelo tráfico de drogas aqui no Brasil e, principalmente, nessas regiões de Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que tem uma importante ligação com esse eixo Rio-São Paulo, duas das metrópoles mais atingidas aí pelo crime organizado. Luiz Felipe Dávila, como é que você avalia, então, agora essas medidas que já foram esclarecidas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino? Bom, os ministros deram uma pincelada do que seriam essas medidas, mas é preciso ver o plano. Agora, eu noto três coisas preocupantes que não têm nada a ver com a GLO, mas têm a ver com o combate ao crime organizado que não foram mencionados. Primeiro, essa tecnologia que o ministro Rui Costa disse que vai investir, investir para quê? Porque se for um investimento para unificar os bancos de dados das Polícias Civil, Militar, Polícia Federal e Ministério Público, seria uma ótima medida e fundamental. Agora, não adianta melhorar só o processo, só a Câmara para investigar se tem apreensão de droga ou não. Não, precisa ter inteligência. Então, isso necessita lei, precisa fazer essa integração, é uma briga no Congresso Nacional. Outra briga que tem que comprar, que ninguém mencionou, lei de execução penal. Precisa ser muito mais rigorosa com criminosos narcotraficantes. Não pode ter essa progressão de pena. Isso é um absurdo no Brasil, pô. Qualquer narcotráfico, olha no Rio de Janeiro, dois caras saem pela porta da cadeia, que absurdo. Então, a gente tem que ter uma lei de execução penal forte e não pode haver progressão de pena para esse tipo de crime. Agora, Fábio Piperno, o governo federal tem sido bastante pressionado sobre uma política de Estado para a segurança pública aqui no país. O ministro Flávio Dino, já sabendo que essas críticas apareceriam antes mesmo de ser questionado sobre isso, ou já pensando nas manchetes que sairão logo depois desse anúncio, perdão, que foi feito pelo governo federal, disse, eu sei que dirão que nós fizemos isso às pressas. Não foi. Eu sei que dirão que especialistas não foram ouvidos. Também ouvimos essas pessoas. E agora, 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Como que você avalia, então, essas medidas que, segundo o ministro Flávio Dino, foram discutidas por meses, inclusive com membros das Forças Armadas, e que agora traz essa operação que, até então, será implementada até maio do ano que vem? Bom, Evandro, a pressão era justa. Esse e os governos anteriores, todos eles pecaram, erraram muito na questão da segurança pública e mereciam ser impressionados. Agora, o governo apresenta um plano. A gente ainda não sabe se esse plano vai ser bem executado ou não. Então, é óbvio também que as nossas avaliações vão ser muito pautadas pelos resultados. Eu vejo algumas coisas positivas. Por exemplo, a integração com as polícias estaduais, no caso especificamente mencionado pelo ministro, a do Rio de Janeiro, e trazer as Forças Armadas para esse esforço. Eu acho que não havia sentido nenhum a gente ter uma força de segurança desconectada da outra. Se o problema, ele é tão orgânico, tão grave, e ele assume uma dimensão... Veja, o crime se integra. É muito curioso isso, porque quando alguém fala em narcomilícias, já está se admitindo que a configuração anterior de milícias de um lado, comando vermelho, PCC do outro, isso aí acabou. O crime já se integrou. O crime já percebeu que a atividade vai ser muito mais rentável se ele acabar, de alguma forma, operando junto. Então, ora, se o crime se integrou e, por tabela, se tornou muito mais forte, muito mais pujante e com braços muito mais largos, é óbvio que as Forças de Segurança também tinham que oferecer algum tipo de antídoto. Então, eu imagino que agora essa tentativa de integração possa dar um resultado melhor. Agora, vamos ver também se tudo isso funciona bem. Exatamente. Alangane, uma outra questão que foi deixada bem clara pelo ministro Flávio Dino é o fato dessas Forças Armadas não atuarem diretamente nas ruas, nesses locais, mas sim nesses pontos que já são administrados ou que têm a gestão do governo federal. Os estados mantêm também as suas forças posicionadas. A responsabilidade dos estados continua. Você entende que isso possa funcionar da forma como o governo federal está esperando? Olha, eu acho que é um avanço, há um plano. Então, eu acho que a decisão do governo, ela é acertada. Concordo com o Piperno, que foi fundamental trazer as Forças Armadas. E o ministro, acho que foi o próprio Flávio Dino, disse que seria bastante importante, porque às vezes tem um carregamento, a Marinha percebe algo muito estranho, mas não pode fazer nada. E agora, com essa GLO, eles podem atuar. Agora, só isso não é suficiente, Evandro. É uma condição necessária, mas não suficiente. Gani, eu peço só que você se interrompa rapidamente, porque o pessoal da rádio está voltando aqui à nossa programação. Que bom tê-los de volta. Alangane está falando sobre esse plano do governo federal. Pode continuar, Gani. E o que precisaria? Precisa também a justiça atuar. Então, por que eu estou dizendo isso? Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a polícia só pode subir o morro no Rio de Janeiro em condições muito extremas. Ora, eu entendo que há uma estimativa de 28 mil traficantes no Rio de Janeiro, e cada um portaria, em média, dois fuzis. Então, a gente está falando de 56 mil fuzis. Bom, se isso não é uma condição extrema, eu não sei o que é uma condição extrema. Isso é maior que o efetivo, só para ter uma ideia, do grupo Hamas. Você tem mais gente ali, traficantes fortemente armados, do que o próprio grupo Hamas. Então, eu acho que essa decisão também, por parte do Supremo Tribunal Federal, ela deveria ser revista. Voltar à normalidade das operações policiais. E um outro ponto, que eu sempre bato nessa tecla, Evandro, a justiça parar de ser tão leniente, tão devagar e tão leniente com os criminosos. A gente também precisa de uma justiça muito mais efetiva e muito mais punitiva em relação aos criminosos. A gente está falando de uma GLO decretada nos seguintes locais. Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Porto de Itaguaí também no Rio de Janeiro. Então, três portos, como mencionou ali o ministro responsável por essa área. E aí, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e também o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Não é novidade para ninguém a quantidade de operações, de apreensões e irregularidades que são descobertas dentro destes aeroportos que têm as viagens internacionais, Luiz Felipe Dávila. É, agora, o que acontece? Vamos... Essa operação, lógico, vai ter êxito porque está exército, polícia federal, todo mundo envolvido. Agora, apreende a droga. É isso aí. Se você não tiver uma lei de execução penal para valer, esse cara está na rua daqui a pouco. Isso é que não pode acontecer. Outra coisa, duas outras medidas que a gente já discutiu aqui no 3 em 1. Primeiro, rastreamento de armas e munições no Brasil importadas e fabricadas aqui. Juntar ali o sistema da Sinarmico, o SIGMA e juntar isso aí para que a gente tenha banco de dados. É inacreditável que isso não existe no Brasil, porque isso faz com que esse comércio ilegal de armas e munições se espalhe. Precisa a lei para isso. E a terceira lei, que é muito importante, tem a ver com o que o Alan Gani disse e até o que o Piperno, é o seguinte. Precisa ter meta para a polícia civil esclarecer crimes. O Brasil tem um dos menores índices no mundo de esclarecimento de crimes. E isso é trabalho da polícia civil. Então, se parte desse equipamento aí do ministro Rui Costa vai ajudar as polícias a ter maior informação, a fazer investigação, mas precisa estabelecer meta, precisa ter meta para cada polícia civil em cada estado brasileiro para elucidação e esclarecimento de crimes. Aí sim, você tem lei, você tem esclarecimento, punição e a GLO faria um ótimo trabalho em ajudar a apreender esse comércio ilegal de drogas e armas. Piperno, essa operação vai durar até maio, ou seja, ela tem data para acabar. E o que se cobra do governo federal é uma política de estado voltada para a segurança pública. Isso, de alguma forma, satisfaz essa cobrança? Eu acho que é importante o início. Agora, não é fundamental que se tenha essa data limite, essa data fim, esse prazo final. Isso tem que continuar indefinidamente. E aí, também é fundamental que se comece em algum lugar, porque se ficar adiando não vai começar nunca. Mas, e é claro que essa operação toda, ela visa claramente uma rota que sai da fronteira do Mato Grosso com Bolívia, Colômbia, enfim, Paraguai. Fronteira do Mato Grosso do Sul com Paraguai. Exatamente, fronteira do Mato Grosso do Sul com Paraguai e vai até o Rio de Janeiro, que é um ponto de escoamento. Agora, essa não é a única rota do crime. Eu me lembro que, há mais ou menos três, quatro meses, quando houve aquele congresso lá da Amazônia, em Belém, um dos tópicos, um dos temas tratados com delegações de países vizinhos foi exatamente a questão da violência do tráfico. Por quê? Porque a fronteira norte do Brasil também é, há muitos anos, aliás, uma das rotas aí para que o crime organizado lá do norte do país usa para tráfico de madeira, de minerais, de tudo, de drogas. Então, é importante que isso tenha começado agora pelo centro-oeste e sudeste. Mas, essa operação, ela tem que rapidamente abranger outras regiões sensíveis e que também são rotas de violência no país. Agora, quando você usa esse termo, começar pelo centro-oeste, né, me chama a atenção porque o tráfico que vem do centro-oeste, ele já dura muitos anos. Porque só agora que a gente tem uma política que atua dessa forma, ou, é, preciso esperar ainda se haverá uma continuação ou uma continuidade, porque o que temos é uma operação especial até maio. E aí, uma política voltada para combater, de fato, o crime organizado nessas regiões que já são tão tradicionais para a entrada de drogas e armas aqui no Brasil. Como fica, Alangani? Pois é, Evandro, um grande problema do Brasil é a falta de visão de longo prazo, a falta de planejamento. As medidas sempre... Até a continuidade de um governo para o outro, né? Exatamente. Então, as medidas, elas sempre são paliativas e quando se chega numa situação limite. E aí, o governo resolve tomar uma providência. É fundamental, como disse o Piperno aqui, que isso não tenha prazo, que seja uma medida contínua e que seja uma política de Estado e não apenas uma política de governo. Ou seja, se amanhã trocou o governo, entra um governo de direita, o que quer que seja, governo de direita, de esquerda, que haja uma continuidade. Tem que haver um plano nacional de combate ao crime organizado. Caso contrário, a gente vai enxugar gelo. Seria muito oportuno, por exemplo, agora, além dessa GLO, do governo conversar com o Supremo Tribunal Federal, conversar também com os governadores e haver essa força-tarefa entre justiça, entre Estados, entre governo federal e também entre o Exército para combater o poderoso crime organizado no Brasil. Fala, Dávila. Eu queria fazer uma parte aqui, meus amigos, que eu discordo um pouquinho dos dois em um ponto importante. Não acho que a GLO pode ser uma operação permanente, porque se ela for uma operação permanente, o tráfico corrompe. O tráfico encampa. Vai corromper o Exército, vai corromper a... Então tem que ser uma... A GLO é uma ação bombeira, é pra apagar um fogo, é pra tentar parar o negócio. Aí a gente precisa ter o aparelho do Estado organizado. A lei de execução penal, condenação de segunda instância, essas metas da Polícia Civil para esclarecer crime. É importante fazer essa organização institucional, porque se você viver só apagando incêndio, não resolve. Inclusive, eu queria até trazer uma informação nova, né, que está já na nossa tarde, pra você que nos ouve. O ministro Rui Costa acabou de dizer que essa operação, ela pode ser expandida pra outros aeroportos e portos. Ou seja, ampliar e expandir, sair um pouco só das áreas que são administradas pelo governo federal até esse momento. Pode continuar, Gani. Não, eu acho que o Dávila tocou num ponto fundamental, e eu concordo com a fala dele. Talvez aqui eu fui... não me expressei tão bem, mas eu acho que a política de Estado, não a GLO, mas haver uma política de Estado de combate ao crime organizado, isso deve ser permanente, né, deve haver aí uma continuidade. Tem uma outra informação que eu quero contar pra vocês também, que foi anunciada agora, que é o reforço de 3.700 homens nessa operação anunciada pelo governo federal. Agora, uma questão que me chama bastante a atenção, Fábio Piperno, é o fato de o governo federal estar anunciando essa operação por conta de uma situação mais grave. Aí, vamos dizer, no Rio de Janeiro, claro, tem... há outros exemplos no país, como Bahia e outros estados que também estão vivendo problemas de segurança pública, mas o Rio de Janeiro foi o que acendeu aquele alerta, né, nos últimas semanas. E o que me chama a atenção é que o próprio Rio de Janeiro não tem uma Secretaria de Segurança Pública, gente. Como que um Estado que enfrenta um problema como esse não tem uma Secretaria de Segurança Pública? Não tem um secretário que vai conduzir as operações que são realizadas pelas forças policiais que estão lá. Isso deixou de existir desde o governo de Wilson Witzel, que quis fazer um aceno ali para as forças policiais, de que ele, combatente do crime, seria o nome que poderia fazer isso. E até agora, não há. E a situação está do jeito que está. Então, adianta o governo federal fazer uma intervenção dessa forma, intervenção entre aspas, e a gente não ter uma Secretaria de Segurança Pública para cuidar exatamente do espaço no Rio, Piperno? Olha, o Rio de Janeiro não pode perder mais uma oportunidade, né, de ter uma ação integrada de combate ao crime. Veja, em 2009, o governo do Rio de Janeiro lançou as UPPs. Isso. Na época, uma ação, uma iniciativa saudada aí por muita gente, e que inicialmente deu, sim, resultados favoráveis. Mas, à medida que o tempo passou, aquilo foi sendo esvaziado, 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 e cadê? Se perdeu. Então, todo aquele investimento foi jogado fora, a situação voltou ao normal, as pessoas... Enfim, o crime organizado que tinha deixado algumas regiões acabou voltando, e tudo hoje funciona como se nada tivesse sido... Mas é o que eu falei, Piperno, exatamente isso, não há uma continuidade, é tudo paliativo, né? Então, não tem um plano de Estado, é simplesmente um plano de governo e paliativo.